Hora de conversar com Mônica Bergamo, nosso assunto de hoje é a PEC dos Precatórios, que em tese será votada em segundo turno amanhã na Câmara dos Deputados, mas é muito... Oxi, a Mônica caiu. A Mônica levou um tombo aqui hoje. Vamos tentar restabelecer, até porque a Mônica estava com dificuldade para ligar o computador, para carregar o computador, na verdade não era para ligar. Para carregar o computador? É, parece que se não estava carregando o computador. Esqueceu de carregar o computador quem nunca? Então, e aí já não estava conseguindo acessar com imagem, daí a gente, bora por telefone. Aí o telefone cai. Agora sim. É, mas tudo bem. A gente chega lá. Tecnologia 5G está chegando com tudo. Se passar na Câmara dos Deputados, a PEC dos Precatórios pode ter dificuldades no Senado. Apareceram lombadas, né, no caminho da PEC dos Precatórios nos últimos dias, Mônica. Bom dia para você. Muitas lombadas, muitas lombadas, né, essa PEC que passou apertado no primeiro turno da Câmara, né, Megalha. Olha, a gente já tinha previsto que ia ser por um placar muito, muito apertado e que está sendo alvo de todo tipo de polêmica e questionamento, inclusive no Supremo Tribunal Federal. Ela pode já empacar de cara no Senado se ela for aprovada em segundo turno na Câmara. Conversando com parlamentares, com senadores, Megalha, eu fiz um placar junto com alguns deles, analisando, Estado por Estado, quem vota contra e quem vota a favor dessa PEC. Em São Paulo, por exemplo, dois senadores, a gente tem certeza que votam contra, né, o senador José Aníbal e a senadora Mara Gabrilli. Por quê? Por causa da, o que se chama da irresponsabilidade fiscal que está, que tem esse projeto. Não por causa do auxílio. O auxílio teria, você pode ter e dar o auxílio para as pessoas vulneráveis com outras propostas, encontrando outros caminhos que não desorganizem totalmente a economia. Então, por exemplo, esse é um exemplo, né, na Bahia, um voto com certeza Jacques Wagner contra, né, no Amapá, um voto com certeza contra, Rodolfo Rodrigues, e assim vai, de voto por voto, resultado, 35 senadores hoje votariam contra a PEC e 46 a favor. Para aprovar essa emenda, né, uma mudança na Constituição, são necessários 49 senadores. Faltam, portanto, três senadores. E a gente viu, né, Megali, que o governo do Jair Bolsonaro tem enfrentado dificuldades no Senado. Várias propostas empacam lá, nem mesmo aprovar nome, o nome do André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal, algo que sempre foi, digamos, trivial para qualquer governo, né, indicar o nome para o Supremo e ver aprovado logo depois. Nem isso o presidente Bolsonaro está conseguindo. Então tem muitas zombadas para ele lá no Senado. Três votos que faltam. Não é tanto voto assim, a gente sabe, e a gente viu o governo na Câmara mudando voto até na oposição, mudando voto até no PDT do Ciro Gomes, que precisou gritar, externear, mudando voto no PSB, que é de oposição. Quer dizer, então, chance de virar voto ele tem, mas tem dificuldade, porque ali os votos são mais consolidados, né, e os votos são mais visíveis, né, Megali? Não dá para você chegar e mudar na surdina, com orçamento secreto, liberando verbinhas ou verbonas, como se faz na Câmara, porque no Senado está tudo muito claro, são poucos senadores, está todo mundo vigiando. Então ele vai ter dificuldades no Senado aí, nesse projeto que é considerado crucial para ajudar na reeleição do presidente Jair Bolsonaro. É um dinheiro grande, forte, que pode turbinar a campanha dele no próximo ano. Então vamos ver se ele consegue superar essas bombadas todas para tentar fazer uma campanha mais turbinada aí, ou não, se vai para a campanha aí ele mesmo, com suas ideias contra os outros e suas ideias, Megali. Muito bem. Ô, Mônica, hoje não tem correio deselegante, tá? Porque a gente deu aqui uma olhada no tom da rapaziada no chat e hoje a deselegância está demais. Gente xingando uma mulher que morreu com 26 anos num acidente aéreo. Enfim, muita reclamação, muito pesada, que não está nos fornecendo o alívio cômico que o Correio geralmente nos traz. Hoje não está legal, não. Então amanhã tem mais. Mônica Bergamo volta amanhã com outras informações exclusivas. Boa semana, Mônica. Um beijo. Até amanhã. E aí E aí